Agora mostrando como que eu fiz a belíssima bolsa da nossa querida Ashley Eu fiz usando essas fotos que o Vanderdals me mandou, que é um amigo meu Porque eu não sabia como era a parte de cima nem a de baixo, inclusive eu agradeço E gente, pra vocês que gostam de Ever After High ou Monster High, segue ele na conta dele Que gente, a conta dele é demais, eu amo Mas já partindo pro nosso vídeo, eu peguei e fiz uns moldes de papel pra ver se dava certo E deu certo assim com os papel, dá pra ver que ficou bonitinho Aí eu fui testar na boneca pra ver se ficaria bom e ficou Aí eu desmontei o molde, né, belíssimo Aí eu recriei ele no EVA, só que eu fiz um pouquinho maior e me arrependi Porque depois eu cortei a parte de cima Aí eu comecei a montar, né, com a Super Bonder Aí depois, foi aí nesse momento que eu já tinha cortado, né, porque eu vi que não ia dar certo, muito grande Aí do tipo, eu amassei assim, né Aí eu fui fazendo o belíssimo quadriculado de cima, pra ficar quadriculado em cima E redondo embaixo E olha só, nosso querido relógio já se formando Aí eu fui terminando de montar, tudo belíssimo e tudo mais Aí ficou assim, como se fosse um balão de festa junina Aí ficou meio amassado assim, as laterais Aí eu fiz o quê? Eu peguei papel higiênico, colei papel higiênico lá dentro, né, pra ficar bem fofo lá dentro Pra ele em si também não amassar mais E ficou muito melhor, muito bonito Aí depois, com a base de baixo de um pote de glitter Eu fiz esses círculos, né, com EVA branco Que seriam a parte do ponteiro, né, dos relógios e tudo mais E ficou lindo Aí eu fiz esses detalhes que seriam tipo mini estiaras, que fica em cima, né, do relógio E colei, belíssimamente Depois, eu fui fazendo os demais detalhes, né Com muito cuidado, com a maior paciência, pra não estragar nenhum Desenhando, recriando e cortando E gente, eu faço tudo a olho Eu não meço nada, sabe Eu não sei como eu consigo, mas tem certas coisas que eu consigo fazer por olho Aí eu peguei primeiro essas partes e colei nessa parte de cima Aí depois, peguei essas que parecem corações E colei na parte de cima também Aí depois, eu peguei esses detalhes que parecem mini arcos de flechas, né E colei atrás dos que seriam, que parecem detalhes de corações Depois, com um pote de glitter também, eu recriei esses círculos Cortei no meio dos círculos E fiz o que? A moldura dos relógios, né De onde vai ficar o ponteiro dos relógios Depois, eu fiz esses detalhes Que são os detalhes que eu pedi pro Vanderdolls me mandar Que é a parte de cima e a parte de baixo do relógio Fui arrumando e gente, ficou lindissimamente assim Muito lindo Eu fiz o detalhe de cima com cola quente, né Pra ficar igual do desenho E a maioria dos detalhes, eu terminei na cola quente Belissimamente Aí depois, eu fiz esses detalhes Belissimamente de novo E colei Aí depois eu fiz mais detalhes Que são esses que parecem mini gravatas borboletas E colei também E tá tudo lindo, tudo nosso E depois eu fiz a alça, né Com miçangas E também pintei os ponteiros dos relógios, né Tudo belíssimo E colei a alça, ficou tudo muito lindo Eu amei o resultado de verdade Ficou muito lindo Aí depois eu pintei de dourado E gente, já tem o resultado da bolsa Muito linda e perfeita E o ambiente foi variando de tom Porque teve hora que eu deixei a janela fechada e aberta Por causa do frio Que fazia só eu abria, né E etc Aí eu não vou passar verniz nela em si Porque a tinta, ela quando seca Ela é áspera, dourada E tudo mais Ela não fica grudenta Que nem a tinta de tecido Então não precisa passar Mas só quando é em superfície lisa Que precisa passar verniz Porque aí a tinta descasca Que nem é o caso dos detalhes que eu fiz de cola quente Mas como são coisas pequenas Dá pra esperar eu conseguir verniz Pra poder passar Aí eu vou mostrar agora como que eu fiz os brincos Eu fiz os sapatos Eu fiz, desenhei mini sapatos, né No EVA, mini laços também Colei Eu peguei dois palitos de dente, né Duas pontas Pra poder fazer a parte de entrar E, gente, tudo isso foi o mesmo esquema pra tiara A tiara não teve como eu filmar como é que eu fiz Porque foi muito detalhe Mas, gente, mesma coisinha pra fazer Depois eu colei, né Os palitos de dente Fiz esses detalhes com cola quente, né Tipo como se fossem pérolas Pintei de dourado E ficou belíssimamente Como nós já vimos O resultado da nossa querida Ashley Nella A bolsa e os brincos